Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Feudal, ele aproveitou A bonificação dos Amalaios pra fazer todo O processo no Campo militar, estratégico Vamos aqui fazendo galera Conferência agora ali Daquela construção de casa Vai fechando ali todo O esquema econômico, tático O player da cor Vermelha, por enquanto Vamos analisar aqui agora Mais 3 views Vai saindo aqui todo o processo Vai fazendo ali agora a parte Dos skirmes, o jogador da cor Vermelha e outro do outro lado, tem que ter um cuidado Lá na parte de ataque Contra o seu oponente Ele já tá ali se locomovendo Na base dos maias Vamos conferindo na parte superior São 3 skirmes ali naquele setor Na parte da esquerda A gente vai conferindo agora ali mais Outras unidades de como que a coisa Vai fluindo galera Ali no campo militar, estratégico Um contra o outro 39 de pop Ele tem aqui uma saídinha Básica Lá tá agora A pressão que ele tem que lhe dar Pra fechar Como a gente confere O esquema ali É de meio de mapa Frente ao seu Oponente Por enquanto Vamos conferindo Aqui agora ali A parte 12 esquemas de arquearia 4, 3 de pop Pra ele Por enquanto Mais outras unidades Aqui na parte superior Vamos conferir Se tem uma passagem ali De fato Tem uma passagem Naquele setor Ali avançado Ele vai por enquanto Aqui agora Tentando monitorar A saída Blacksmith Agora vai subindo ali O jogador Chinês Chamado De sobe de gel Ele tem 2.300 2.400 De ranking Mais ou menos Pessoal No cenário Mundial Do Eiji Vamos conferir Aqui agora ali A sua parte De unidades Móveis Fica aquela briga Entre os players No campo De combate Nada Por enquanto Muito acentuado São duas arc ranges Somente agora Para o player Da cor vermelha Galera Vamos analisar Que agora Sai uma pancada De scouts ali Tentando pegar Os arqueiros Do problema Do seu adversário Vamos analisando Aqui agora Na parte superior Vamos conferir Agora na parte Da saída Aqui Central superior Tem alguns Dois rios parados Ele vai saltando Aqui Várias unidades Como a gente confere Ele é de arquearia Na parte A gente vai comprando Aqui agora Na parte Da esquerda Todo o processo Tático E econômico No mapa De Arábia Ele vai tentar Fazer aqui agora Uma saída Por Fora Da base 58 De pop Para ele Vamos analisando Aqui agora Ali O seu fluxo Como que a coisa Vai fluindo Pessoal Ali agora A defesa De torre Para o seu Oponente Agora ele tentando De todo jeito Fazer uma entrada Para a base Do ACM Lembrando que Está 1x0 Para o ACM Tem que tentar O sobe de região Buscar ali A sua parte De recuperação Vamos analisando Todo o processo No mapa De Arábia Galera Vários arqueiros Aqui agora Ele continua Fazendo agora O up Para a era Castelage Uma boa Fazer os ups Mesmo que seja Um pouco Atrasado No campo De combate Galera Por enquanto Ele vai aqui Soltando Micrando Organizando Todo Olha a quantidade Ele vai Logicamente Seu adversário Fazer o Eagle Rush Na era Castelage Para tentar Subir Para a próxima Etapa Todo o esquema De estruturas Militares É uma briga Pesada Para os jogadores No campo De combate Vamos aqui Compreendo agora Mais arqueiros Ele pega A era Castelage Já vai O pano ali A parte De cross Bola de King Arrow Vai virando Aqui uma briga Agora Todo o esquema Do campo De combate Olha ele Tentando ali Agora Fazer Todo o processo Ali De ataque Vamos analisar O que vai acontecendo Pessoal Olha a briga Que é para ele Fazer ali Todo O esquema Ali No campo Vai avançando Agora ali Com balística Também vai fazendo Ali universidade Vai subindo ali A parte de cavalos Tentando a todo custo Buscar Fios No campo De economia Do seu adversário Do seu adversário Já vai largando Vários Eagles Ali No campo De Combate A gente vai Compreendo ali Três barracas É o que é Estratégia Base Nesse mod Agora a gente vai Compreendo ali A briga Olha os arqueiros Ali fazendo uma limpa Pessoal Para cima Do player Adversário Uma briga Aqui agora No campo 69 De pop Continua-se Aqui agora Todo mundo Fazendo Pessoal Olha ali agora Aqueles arqueiros Que vão descendo ali No meio Superior Da base Vamos analisar Aqui agora Mais ali Um centro Para o jogador Da cor Vermelha Mais e mais A gente vai Compreendo aqui agora Ali a parte De cavalos Vamos analisando Todo o esquema De ataque De combate Para o jogador Da cor Vermelha Pessoal Por enquanto É uma briga Pesada Ali No esquema No esquema De combate Vamos analisando Tem todo um gold Ali para fora Que ele pode estar Ali fazendo Todo o seu Transporte Vamos conferir Agora aqui Vários Eagles Ali No campo De saída De unidades militares Cavalo Vai tentando De todo jeito Ali pressionar Os omaias Mas O jogador Adversário Está ali Mesma jogada Ali antes Vai ser uma repetição Ali agora Para brigalho Alguns arqueiros Ali vão sofrendo Tenta se manter Com força Em campo De batalha O jogador Chamado De Bithurt Vamos analisando Pessoal Todo o esquema Ali Da saída Dos cross Vai aqui agora Também fazendo ali Mais Todo o processo De Saída Por enquanto Temos aqui agora 88 de pop Para ele O ACM Tem um total De 56 Está tensa Coisa Para o lado O ACM Tem muita coisa Para disposição Ali Em campo De combate O jogador Dos omaias Ele vai soltando Uma pancadaria De army Vamos analisando Aqui agora Aquela Parte De evolução Ali dos omaias É uma briga Generalizada Pessoal Por enquanto Ali Sem muito sucesso O jogador De Malayus Vai fazendo Uma bela Estrutura estratégica Tentando ali Agora fazer O esquema De cavalos 110 de pop Para ele Vamos cumprindo Todo o processo Agora Que vai acontecendo Olha a briga Para ele manter De pé Aquele setor Ali Lateral Esquerdo Sem Muito sucesso Pessoal Por enquanto A gente vai aqui Analisando Mais O transporte De outras unidades Ali no campo De estratégia No campo Agora o castelo Ali do seu Adversário 121 de pop Vamos analisando Todo o esquema No campo De combate Galera Uma briga pesada Para os dois Players Na imperial É uma boa Fazer Como a gente confere O carambit O carinha Do castelo Vamos analisar Aqui agora Na parte superior Vai Com 125 de pop ACM 90 de pop Para ele Ali agora No campo De evolução Econômica A gente vai Cumprindo aqui Agora Mais Quase O fechamento Econômico Ali Para a era imperial Galera Por enquanto Nenhuma Questão Ali A gente vai Cumprindo Agora Somente Clica para imperial O jogador Da cor vermelha Galera Uma briga Ele está tentando Aqui buscar Mais Me parece Um castelo Avançado Ali para soltar O carinha Ele vai soltando Ali o carambit Warrior Que é o carinha Do castelo Ali Dos Malaios Vamos conferindo Aqui agora Ali Tem que ter um cuidado O seu adversário Que é infantaria Versus Olha só a quantidade De eagles Do jogador Adversário Ele trouxe Bastante Ele acertou Em trazer Bastante eagles Porque a coisa Vai Ficando acentuada Olha só a briga Ali De conversão Tentando agora Já buscar Mais um castelo Complementar Galera Para tentar Definir a conta Nesse game De número 2 Ali Entre Os dois jogadores Ele não tem aqui Um up ainda De arbalestes Custa caro Tentando pressionar Nesse combo Aqui pesado O seu oponente Vamos analisando Aqui agora Mais A parte De coleta De pedra Ele continua Tentando buscar Ainda Economia Ali Por enquanto Vai soltando Uma trebuchet Vamos analisar Como é que vai Se portar Nesse momento O player Da cor roxa Pessoal Uma briga pesada Ali Para o jogador Ali Da civilização Dos amaias Por enquanto A gente vai analisando Aqui Mais Uma parte De ataque Vamos cumprindo O que que vai Acontecendo 143 De pop Ali Para ele Hora de dar aquela travada Olha ali Faz a conversão Ali dos arbalestes Agora ele vai Brigando com o seu adversário Que não desiste Quebrando ali A parte de centro Tentando tirar ali Mais um castelo Para fora Impressionante O quarto castelo Na série Vamos cumprir Como é que está Pop do ACM 81 Tá bem ali Pressionado Galera Já está Bem GG Esse game Vamos analisando Como é que ele vai Fechando Que agora Mais um castelo Avançado Lá Agora Um a um No geral Entre os dois players Vamos cumprir Galera O game De número 3 Mais Kills Para o Bidihurt Melhor Economia Mais Kills Para o mesmo Então é isso aí Que se gostou do vídeo Comenta e dê like Até a próxima Tchau 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 Tchau